Oi pessoal, tudo bem? Gente, deixa eu mostrar pra vocês essa orquídea aqui. Essa aqui, gente, ela tem um nome. É Jumelia... Jumelia Geditata. Não sei se é o nome correto, mas foi o nome que veio com ela há muito tempo atrás, que eu comprei uma muda, um leque, plantei aqui nesse vasinho e esse leque ele cresceu muito. Olha aqui pra vocês verem. Gente, tá chovendo aqui hoje, tá? Aqui onde ela tá, ela pega chuva, né? Aí eu quero mostrar pra vocês a minha, a minha tá plantada aqui, aqui dentro, gente. No pezinho dela, ela foi tirada de um vaso menor, aí eu coloquei ela na cuia, né? Aqui no pezinho dela ela tem um pouco de substrato, que já era dela mesma, e aí eu preenchi com pedra brita e um pouquinho de substrato só, né? Que foi o jeito que eu vi que ela foi pra frente. Então ela cresceu muito, ó, pra você ver como que ela tá. Ela tá cheinha de botões, ela tá vindo a floração dela, tá vindo agora, ó. Ai, gente, meu gato tá aqui. Mas não é o bigode não, você quer uma das gatinhas, tá? Ó, tá vendo? Olha que coisa mais linda. Então ela tá cheia de floração. Lá do outro lado, vou passar aqui, tá? Vocês... Tá chovendo? Vai pegar uns pingos, né? Ó, desse lado aqui ela tem muitos botões, muito mesmo, olha. Olha o tanto de botões que ela tem. Então ela tá muito bonita, ó. Aqui ela pega a chuva. Não tem problema, gente, porque o substrato que tá na base dela ali, na raiz, é... O que encharca é muito pouco, sabe? Então ela tá na pedra brita. Ela seca rápido. Como ela é lequinho, ela também pode apodrecer aqui, né? Acúmulo de água. Olha como que as folhas são. Elas são tipo um cilindrinho, sei lá, um... Um coninho, né, ó. Que a água bate, cai e desce lá embaixo. Então, se for um substrato que encharca, ela vai apodrecer e morrer, né? Mas olha, gente, muito linda. Mostrando aqui pra vocês a floração dela, né? Maravilhosa. Linda, linda, linda. Olha, branquinha, branquinha, né? Olha que coisa linda, gente. Aqui atrás ela tem tipo um esporãozinho, né, ó. Olha só que coisa mais linda. Aí ela vai crescendo, ela é igual sapatinho, né? Eu comprei um leque, aí ela vem aqui com os brotinhos, vai crescendo. Já, já eu acho que eu vou ter que tirar ela desse vaso, né? Colocar no maior. Eu não sei se eu vou dividir ela, porque eu tenho medo de mexer. Eu sou meio medrosa com planta. Eu tenho muita toceira aqui, gente, que às vezes eu tenho medo de mexer. Eu só mexo quando eu percebo que a planta entrou em sofrimento, que vai morrer alguma coisa assim. Aí eu vou lá e mexo, separo e arrumo tudo bonitinho. Aí tirando isso, eu não sou muito de cortar e nem mexer com planta, não. Vocês podem ver que ela tá suspensa do chão, ó. Bem alto do chão, né? Aqui tem esse morão aqui, né? Aqui a sustentação do orquidário. E ela tá despendurada. Aí você vai falar assim, olha, Fran, mas o que que tem? Quero mostrar aqui pra vocês, olha só o que que eu tô olhando aqui, né? Mesmo na chuva, a gente sempre tem que dar uma olhadinha no orquidário. Olha só aqui a meliante que subiu. Então ela deve ter subido aqui por esse pau aqui que eu mostrei, que é o negócio aqui. Deve ter subido na folha e vindo aqui. Mas o que que ela tá fazendo aqui, gente? Essa bichinha chata aqui. Querendo comer os botões, a floração que tá abrindo, pontinha de raiz. Ó, aqui agora começou a aparecer essa daqui, ó. Aqui não tem aquela lá que tem o caramujinho, sabe? É essa aqui pequenininha aqui, ó. Tá vendo? Aí quando chove, aí aparece uma ou outra. Olha só que bichinha chata. E o vaso tá suspenso. Isso aqui, pessoal, às vezes, o vaso de vocês estão suspensos, vocês às vezes mandam a foto e falam, Fran, olha, fala, olha, gente, pode ser lesma. Não é lesma, Fran, porque o meu vaso ele tá suspenso, ele tá alto do chão. Mas mesmo assim, pessoal, ó, elas dão um jeito de subir. Não tem jeito. Elas dão um jeito de subir pra futucar onde não é da conta delas, né? Então, assim, ó, aqui já tem um, um aqui que tá, ó, ó, esse aqui, ó, ó, esse aqui, comeu o pezinho, olha pra vocês verem. Provavelmente foi ela, né? Ó, que bichinha chata. Quebrou. É uma florzinha a menos que vai vir agora. Por quê? Porque ela comeu. Já olhei o vaso inteiro, não achei mais nenhuma. Achei só ela, graças a Deus. Agora, que o chão tá molhado, quando tá molhado, eu vou dar uma outra verificada, vou andar aqui, vou caçar, ver se eu acho qual é a porcentagem de lesma que tem aqui no meu arquidário. Aí, se eu achar só essa ou mais umas duas ou três, a porcentagem é muito pequena, é uma coisa aleatória, né? Agora, se você for caçar e começar a achar em todas as plantas, lesminha assim, gente, pode caçar um jeito de um lesmicida, alguma coisa, pra matar elas, porque elas são uma praga e elas acabam com a floração, com as raízes novas, com, ela acaba com tudo, essas bichinhas chatas, ó. Parece inocente, mas não é. Olha aí, fala, ah, tadinha, né, ó, nem consegue correr a bichinha, mas tem uma fome, sabe? Isso aqui, ó, tem uma fome e come tudo que vem pela frente, olha só. Fingindo de inocente, olha. Ai, Jesus amado. Essa daqui eu vou tirar ela, né, vou jogar ela fora, ou vou dar ela lá pra minha estilápia comer, pra ela agarra de ser boba. Ai, Jesus amado. É isso aí, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. Nessa época de chuva, de mohaceira, todo cuidado é pouco, tem sempre que tá observando. Gente, tem que olhar, tem que olhar. Não adianta, assim, pôr a planta lá e largar ela por conta. Ah, na natureza ela vive por conta, mas ela tá lá na natureza, ela não tá dentro do orquidário, trancada num vazinho, assim, né, fechadinha num vazinho e tendo que se alimentar, a gente dando alimentação, porque na natureza é outro sistema, na natureza é Deus que cuida e nada é mais perfeito que Deus, né? Mas é que Deus cuida, mas a gente foi lá de intrometido, trouxe, pôs aqui, então tem que cuidar, né? Cativou, tem que cuidar, não é isso? Então é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês e falar pra que todo cuidado é pouco quando se trata de época de mohaceira, época de chuva, se o orquidário é muito úmido, tem que tá sempre de olho pra não deixar esse bichinho chato destruir as nossas plantas, tá? E ela tá bem na folhinha velha, né? Tá vendo que essa folha aqui tá caducando, vai cair, né? As folhas mais velhas dela caem, né? Então, ela tá bem aqui na folhinha mais velha, mas viu que já derrubou um botãozinho. Não sei se foi ela, mas eu tô vendo ela, então ela vai levar a culpa, tá vendo? Ó, se apareceu, você leva a culpa. Olha aí que bichinha chata, gente. Então eu vou tirar ela daqui, tá, pessoal? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, beijo!